Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Tássia Reis e no vídeo de hoje iremos compreender como se deu a industrialização brasileira. A primeira Revolução Industrial surge na Inglaterra por volta de 1750, produzindo bens não duráveis, como roupas, calçados, alimentos, entre outros. A segunda Revolução Industrial se inicia a partir de 1850, com destaque para os bens de consumo duráveis, como rádios, fogões, as primeiras geladeiras e automóveis. A terceira Revolução Industrial, responsável pelo maior desenvolvimento tecnológico, surge por volta de 1970, no contexto da Guerra Fria. Mas o Brasil é um país de industrialização tardia, pois o nosso processo de desenvolvimento industrial se inicia com cerca de 200 anos de atraso em relação às grandes potências. Isso não é tão difícil de entender, afinal fomos colônia de Portugal até 1815. Além disso, não havia muitos incentivos para o surgimento das fábricas no país, já que o mercado consumidor era muito pequeno, pois lembre-se que a grande maioria da mão de obra era escravizada. E como sabemos, os escravos não eram consumidores, pois não recebiam salários. E essa situação se prolonga até 1888, com o fim da escravidão no Brasil, que infelizmente foi o último país da América a acabar com esse regime perverso. Com isso, diversos imigrantes, com destaque para os italianos e alemães, começaram a chegar ao Brasil para trabalhar nas lavouras de café, principal produto de exportação brasileiro, que era produzido na região sudeste. Através do capital obtido com as vendas deste produto, foi desenvolvida uma maior infraestrutura nesta região, principalmente no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Assim surgiram bancos, ferrovias, energia elétrica e a ampliação de portos, a exemplo do Porto de Santos, que tornou-se o maior porto de exportação de café do mundo. Vale salientar que esses imigrantes europeus já tinham experiência com o trabalho em fábricas, o que facilita o processo industrial, já que unirá mercado consumidor, mão de obra e infraestrutura. É exatamente por reunir esses fatores que a região sudeste, até hoje, é a área que possui o maior número de estabelecimentos industriais do país. Será a primeira guerra mundial, ocorrida de 1914 a 1918, a responsável por uma maior implantação industrial no Brasil. Além dessa guerra, a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial também colaboraram para a nossa industrialização. Pois é, não há um mal que não traga um bem. Parece que essa frase retrata bem essa situação. E por que uma guerra e uma crise econômica fora do nosso país favoreceria a industrialização? Bem, enquanto os países da Europa estavam em guerra e eram exatamente esses países os mais industrializados do mundo, com destaque para a Inglaterra e a Alemanha, a importação de mercadorias tornou-se difícil. Afinal, o caos tomou conta desses países, reduzindo a produção industrial ou até mesmo estacionando-a. Isso faz com que os preços subam no mercado internacional. Tentando fugir da alta dos preços e abastecer o mercado interno brasileiro, os barões do café, principalmente do estado de São Paulo, começaram a investir em fábricas, pois havia necessidade de inúmeros itens, tais como roupas, calçados, alimentos, produtos de higiene, entre outros. Dessa forma, como você pode observar, inicialmente essa industrialização ocorreu não por intervenção do estado, mas sim pela iniciativa privada, já que os grandes fazendeiros, que muitas vezes também eram banqueiros, viram na guerra e na crise uma oportunidade de lucro, suprindo as demandas da população. Será a partir de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, que o estado começará, de fato, a implementar diversas ações em prol do desenvolvimento industrial. Os investimentos serão direcionados para a indústria de base, ou seja, aquela que fornece produtos para outras indústrias, como fábricas de máquinas e equipamentos, de produtos químicos, siderúrgicas e metalúrgicas. Sem as indústrias de base, torna-se mais difícil a instalação das demais indústrias, pois estas precisam dos materiais produzidos na indústria pesada. Como exemplo, podemos citar uma fábrica de roupas. Para que essa fábrica seja montada, ela necessita da indústria de base que produz as máquinas e os tecidos usados na fabricação de tais peças. Caso não exista a indústria de base, o processo será mais complicado, pois todo o maquinário ficará bem caro, já que virá de outros países. Durante o governo Vargas, diversas empresas estatais foram criadas, tais como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Usina Hidrelétrica do São Francisco, a Petrobras, Angra 1, Usina Nuclear do Rio de Janeiro, foram ampliadas as ferrovias e até mesmo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, surgiu para identificar as características do território nacional como forma de auxiliar o governo no planejamento governamental. É de grande relevância também citar que as leis trabalhistas, tais como a regulamentação de 8 horas diárias de trabalho, férias remuneradas, décimo terceiro, o Fundo de Garantia do Trabalhador, foram estabelecidas durante o governo Vargas em 1943. Essas leis serviam para amparar os trabalhadores urbanos, o que acabou favorecendo também o êxodo rural, pois cada vez mais os trabalhadores rurais sem direitos buscavam melhores condições de vida nas grandes cidades, auxiliando assim o crescimento urbano. De 1956 a 1961, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil entrará em um processo de internacionalização da economia, pois JK, com o seu plano de metas, que visava desenvolver o país 50 anos em apenas 5 anos, atrairá as empresas transnacionais para o nosso território, principalmente as indústrias de bens duráveis, tais como as automobilísticas, já que o governo priorizou as rodovias em detrimento dos demais meios de transporte. Assim, através das rodovias, o país foi integrado, pois antes desse período, a economia brasileira era baseada em arquipélagos, ou seja, cada região do país produzia seus produtos agrário-exportadores sem muito contato umas com as outras, o que produzia o que chamamos de ilhas econômicas, e claro que isso deixava as regiões muito isoladas, pois ali produziam e já exportavam para o mercado externo, então quase não havia comércio entre essas regiões brasileiras. A construção de Brasília na região centro-oeste irá consolidar ainda mais essa integração do centro do país com as demais regiões do espaço nacional, lembrando que antes da capital ser Brasília era o Rio de Janeiro. No entanto, ter uma capital no litoral em caso de guerra não é muito interessante, até porque o presidente pode ser facilmente morto pelos inimigos. Além disso, o Rio de Janeiro já tinha uma grande população e muitos problemas sociais, o que facilitava protestos e aglomerações que intimidavam os políticos. É claro que, para todo esse feito, foram gastos somas exorbitantes, por isso é durante o mandato de Juscelino Kubitschek que a dívida externa brasileira começa a crescer, pois os investimentos estavam sendo executados com empréstimos estrangeiros a juros altos. Foi durante esse período que foi criada a Sudene, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que estimulou o surgimento dos parques industriais nas principais capitais dessa região, como Salvador, Recife e Fortaleza, além de buscar combater a seca e o êxodo rural. Os governos militares que ocorreram entre 1964 e 1965 também representaram muito para o crescimento industrial brasileiro, pois foram responsáveis por construir grandes obras e projetos. Um dos maiores exemplos de obras faraônicas foi a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que até o momento é a que mais produz energia hidrelétrica do mundo. A ponte Rio-Niterói, a usina nuclear Angra II, o projeto Grande Carajás, no qual são extraídos diversos minérios, tais como ouro, bauxita e minério de ferro, no estado do Pará. A Zona Franca de Manaus, que até hoje é um grande polo de indústrias de montagem de eletroeletrônicos, e a Transamazônica, que ainda não foi concluída. De 1968 a 1973, o Brasil viveu o auge do desenvolvimento, chamado de milagre econômico, pois com a construção de tantas obras, houve um aumento da empregabilidade. No entanto, como todo esse crescimento foi baseado no endividamento externo, o país contraiu dívidas tão gigantes quanto as obras que foram realizadas. Contudo, com a crise do petróleo em 1973, ocorrida devido a conflitos armados no Oriente Médio, isso fez com que a produção do petróleo baixasse e, dessa forma, o barril teve um aumento absurdo, o que ocasionou o aumento dos juros da dívida externa. A situação ficou tão séria que, muitas vezes, era necessário fazer um novo empréstimo para pagar as parcelas atrasadas do antigo empréstimo. E assim, a dívida se tornava incontrolável. Isso gerou uma superinflação no país. E com os preços subindo muitas vezes até mais de uma vez por dia, a população mais pobre sofreu muito nessa época e a fome passa a crescer. A década de 1980 foi considerada perdida, pois o país entrou em estagnação, o que reduziu os investimentos estrangeiros. E a nossa moeda só perdia o valor dia após dia. É com esta crise que, em 1985, o Brasil é redemocratizado. Em 1989, para que os países da América Latina, entre eles o Brasil, pudessem pagar as suas dívidas, o Banco Mundial Internacional, junto com o FMI, Fundo Monetário Internacional, começaram a exigir dos países uma série de medidas, muitas vezes consideradas impopulares, para a concessão de novos empréstimos. Entre essas medidas, podemos destacar a privatização de empresas estatais, o corte de gastos públicos, o que obviamente prejudica de imediato a população menos favorecida, e a reforma tributária, reduzindo os gastos para a instalação de novas empresas, com o objetivo de criar também novos empregos. É só em 1994 que a inflação no Brasil é controlada durante o governo de Itamar Franco, que delegou a Fernando Henrique Cardoso, ministro da economia na época, a missão de resolver este imenso problema. E assim, foi criado o Plano Real, com um real valendo um dólar. Esse plano exitoso finalmente cumpre sua função, a de manter a inflação sob controle. E isso, certamente, fez com que o país ganhasse maior estabilidade, voltando a ser uma área de atração de investimentos internacionais. Afinal, você deve compreender que nenhuma empresa transnacional terá interesse de abrir uma filial em um país desequilibrado financeiramente. A abertura do Brasil para o mercado global, com a redução das barreiras alfandegárias, medida essa defendida pelo neoliberalismo, também causou alguns efeitos indesejados, pois muitas indústrias nacionais acabaram fechando as portas por não conseguirem competir com as indústrias de ponta de outros países. Um exemplo claro seria a China, com elevada produtividade de baixo custo e o aumento da qualidade dos seus produtos. Nos últimos anos, acabou causando a falência de muitas pequenas empresas brasileiras. Hoje, apesar da maior parte das indústrias localizarem-se na região sudeste do Brasil, observamos um processo denominado descentralização industrial. Ou seja, diversas fábricas buscando reduzir os custos e a ampliação de seus lucros migraram para cidades médias, com uma boa infraestrutura, pois tais cidades oferecem menores impostos, terrenos e mão de obra mais barata. Apesar do Brasil ser um país industrializado, vale destacar que o quantitativo de indústrias nas últimas décadas diminuiu e a importância do Brasil como um gigante do ramo agrário-exportador cresceu. Talvez, seja necessário amplos investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para que nosso país volte a crescer industrialmente, como no passado. E aí, gostou do vídeo? Então deixa teu comentário aqui embaixo e se quiser acrescentar mais detalhes sobre esse assunto, fica à vontade, afinal, isso irá ajudar muita gente. Até a próxima e tchau, tchau!